Ai, caramba, é muito suspeito esse senhor ter morrido aqui, não é verdade, senhor Faria? É, é verdade, é muito estranho porque por essas bandas normalmente não morrem cidadãos assim do nada. É, é verdade, senhor Faria, e ele tá com... parece que são marcas de garras na cabeça dele. A gente vai ter que procurar quem é o responsável por isso nesse dia de Natal aqui no mundo do GTA V, senhor Faria. Você tem algum palpite? Ah, se eu fosse você, eu procuraria um tal de Papai Noel do mal. Estou falhando pela cidade que tem um Papai Noel todo sanguentado e zumbi, aterrorizando as pessoas, agora eu vou embora. Ah, ah, ai, senhor Faria, você... Ai, malditos profissionais públicos. Tá, quer saber, eu vou atrás desse fracassado, desse Papai Noel do mal. Ah, senhor, por favor, me empresta o seu carro. Valeu. Ah, em nome da lei dos Estados Unidos, eu preciso ir atrás desse Papai Noel do mal. E tomara que nada de ruim aconteça e ninguém apareça na frente do meu carro pra eu atropelar. Ah, tá legal. Bom, vamos parar aqui no senhor... Galera, parece que o Homem-Aranha estava investigando um crime e parece que do nada apareceu o seu filho pra atormentar o seu trabalho. Mas vamos ver o que vai acontecer no vídeo de hoje. Eu fiquei sabendo que o bebê Homem-Aranha vai acabar salvando o Natal aqui no mundo do GTA V. Então, se você gosta dessas aventuras natalinas que eu tô fazendo aqui no canal Brick Games, vai deixando o seu joinha. Comenta um emoji de Papai Noel aí nos comentários pra eu dar um amém no seu comentário. E tamo junto. Acompanha todas as aventuras aqui do canal porque tem três vídeos todos os dias e três vídeos gourmet pra vocês. Três vídeos super legais, super engraçados e com aventuras e jornadas super emocionantes pra vocês curtirem a beça. E também confere o canal dos meus amigos da Gasta Gang, que é o maior grupo de youtubers de GTA V da América Latina, galera. Então, tamo junto e agora bora acompanhar essa aventura até o final do vídeo. Papaizinho, papaizinho, o que o senhor tá fazendo aqui na cidade? O senhor pegou um tal de uma pessoa que eu vi, papai. Eu peguei emprestado pra um bem maior, filho. Qual é o problema? O Tobey Maguire e o Andrew Garfield também fazem isso às vezes, eu acho. Sério? Ah, então nós também podemos... E o senhor é quem? Eu sou o Brick Games Aranha. Ah, entendi, eu sou o filho do Brick Games. Papai, eu consegui esse carro pra nós, pra nós poder ir lá na Marketplace pra gente brincar de videogame. Sabe aquele lugar bem legal que tem aqui no GTA? Ah, é Hotzone o nome, não? Isso, é Hotzone. Hotzone não é coitinho adulto, não? Não, Hotzone é o nome de um parque de brinquedos que normalmente ficam em alguns shoppings. Parece Hotdog, né, papai? Ah, filho, ele vai atrás do papai no meu sozinho, não! Ah! Droga, o meu filho vai querer derrotar o papai noel do mal sozinho e ele vai ficar muito encrencado. Eu vou ter que ir atrás dele! Ai, galera, parece que esse bebê tá um pouco maluco e o pai dele tá muito encrencado pra tomar conta disso. Ih! Dá licença com essa pancaria desse caute! Eu quero estacionar pronto... Estacionar tudo errado, porque todas as vagas são minhas. Pera aí. Papai deixou um papel aqui. Que papel é esse? Hã? Tem que estar escrito nesse belê. Deixa eu ver aqui. Papai tá dizendo que ele tem que investigar papai noel do mal! Quem vai investigar esse papai noel sou eu, porque eu quero mostrar que eu sou muito forte e que eu posso derrotar vilão sozinho. Ainda mais que tá fazendo merdinhas na minha cidade. Quer saber? Vou lá no Polo Norte pegar esse velho gordo e vou acabar com a raça dele. Velho de uma figa. Você vai ver o poder do menino-aranha, do aranha-master, do bebê homem-aranha, seu vagabundo! Eita, preula! Realmente o bebê vai atrás do papai noel do mal. Isso vai dar uma treta do caramba. Ho, ho, ho! Ha, 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 ha! Eu sou o papai cruel! E eu vou matar todo mundo do natal com o meu exército de manhacos de neve! Ah, meu! Ah, meu! Você vai matar o que, papai noel? Eu não tô entendendo a missão... Eu não sou o papai noel, não me ofenda! Ah, desculpa! Você é muito agressivo, papai cruel! Eu sou o papai cruel! Eu não tô entendendo muito a missão, não, papai cruel! A gente tá preso nessa favela, aqui nessa ilha que diz que é Polo Norte, mas é que tá na posta, hein, papai cruel! É o Polo Norte! E você não desrespeite a minha casa, seu vagabundo! Ah, eu tô entendendo! Eu tô entendendo! Ah, tá nervando! Cadê a nossa... Cadê o vagabundo do noel? Ele tá ali dentro? Ele tá ali dentro preso, papai cruel! Peraí, essa pizza aqui não tem pizza aqui não, papai cruel! Como que você vai alimentar seu exército? Eles comem neve, seu imbecil! Ah, você vai ver que eu vou comer! Você acha que a gente vive de neve? Você acaba comendo sua carne, otário! Aí pra você aqui, ó, boneco de neve! Seu vagabundo petista! Ah, e aí, noel! Seu curdo! Ha, 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 ha! Agora que eu te prendi nessa jaula, eu vou acabar com o Natal! Não, não! E nenhuma criança vai ganhar os presentes, seu velho babão! Não faça isso! Eu adoro as crianças! E eu não quero que você acabe com o Natal, que é uma coisa tão mágica! Vai ser bom que você fica preso um pouquinho aí, fazendo regime, seu gordo, velho! Toma uma granada aí pra mim! Não! Ah! Ha, ha, ha! Eu vou acabar com o Natal! Ho, ho! Ai! Caraca, velho! Vocês conheciam o Papai Cruel? Ele é muito malvadão! Vai, vai, malvadão! Uou! Galera, que loucura! Deixe o seu joinha pra gente conseguir salvar o Natal! Ah! Tô chegando nessa jaula! Que favela é essa? Será que essa porcaria que eles chamam de polo na... Tá vindo um velho ali? Olha o seu velho gordo! O que que aconteceu comigo? Eu vou te pegar! Você é o filho do Homem-Aranha! Eu não vou deixar você salvar o Natal! Não vou deixar! Não, não... 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 Ah, minha perna! Ah, quer ver a Big... Eu vou pegar a Big Beta pro senhor? Eu vou pegar o pau aqui, ó! Toma! Ah, não! Ah, eu sou velho! Isso! Esse é o pau do que eu não sei... Sabe o que me deu? Queria arrepender os otários! Tá... Tá... Toma aqui! Você derreter, papai! Você vagabundo! Ah! Eu vou acabar com seu ponto fraco, tá ligado? Que aqueles otários daqueles bonecos de neve vão queimar tudo no inferno! Olha lá! O que que você quer comigo? Sua criança lazarenta! O que que você quer fazer aqui? Você quer acabar com o Natal e eu quero destruir porque o Natal é uma coisa boa! Queima! Não! Você quer salvar o Papai Noel? É! Eu quero salvar ele porque você é um trouxa! E agora eu vou acabar com a sua raça, otário! Não! Alguém me ajude! Toma! Olha o que ele... Esse aqui é o pé de clapa do Tronestá! Que ele tirou um pedaço da peça dele e me deu! Toma! 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 Agora eu vou te queimar, lazarenta! Eu sou o Papai Cruel! Papai do inferno! Vai pra água, otário! Lixoso! Quer ver? Pra terminar eu vou dizer desaforado! Gente! Volta aqui! Agora eu vou salvar o Papai Noel! Tá vivo ainda! Vai pro inferno! Vou te jogar na água, velho troxa! Vai lá! Vai lá! Lá do meu ponto fraco! Meu ponto fraco é garotas bonitas! Tô vivo ainda! E agora morreu! Fica falando demais que eu te dou uma cacetada na cabeça, tá? Agora eu vou salvar aquele velho gordo! Velho! Velho gordo! Cadê ele? Alguém me ajude! Papai Noel! Papai Noel! Homem-aranha! Mas tá pequeno! Pela a minha aranha pra você! Homem-aranha! Papai Noel! O que você tá fazendo aí? Eu tô preso! Papai Noel! Pula essa porcaria! Dá pra você pular aqui! O que você... Veio gordo! Por que você não pula? É verdade! Isso que não dá pra fazer exercício, Papai Noel! Não tem mentalidade boa! Eu não tinha visto! Achei que eu tava preso! Obrigado, bebê! Você me salvou! Não mostrou o que a gente vê de verdade! Agora vai salvar esse Natal que tá na porcaria, hein, Papai Noel! E outra coisa! Tão vendendo podes cinco conto à vista! Tá muito barato, Papai Noel! Eu vou curar isso! Fique tranquilo! Tchau! Obrigado, minha aranha! Eu vou salvar o Natal! Ei! Filho! Ah! Ai, cadê você? Tô aqui! Cadê você, filho? Eu vou te ajudar! O que que tá acontecendo? Cadê o vilão? Cadê o Papai Cruel? Cadê o Papai Cruel? Cadê, 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 cadê? Tá atrasado, papai! Já matei todo mundo e salvei aquele velho gordo do Papai Noel! Por quê, filho? Você salvou o Natal sozinho, filhão! Olha os corpos! Corpos! Corpos mortos! Parabéns, filho! Você virou o Homem-Aranha! Papai tá muito orgulhoso de você! Olha a boca! Papai tá muito orgulhoso de você! E agora eu vou te levar pra comer um sorvete! Uhul! Vambora! Galera, esse vídeo tá muito legal! Eu adorei essa história! Espero que vocês tenham curtido! Deixe seu joinha se você gostou, se você se divertiu, se você deu risada com as palhaçadas que a gente fez aqui! Até a próxima brincadeira aqui no Mundo do GTA V! Tamo junto e tchau!